Olá pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços. Impressionante, né, como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Não estou ouvindo a escalação aqui, o Pavel Neto Verde, é o cara. Realmente, Mauro, ele vai participar de muitas jogadas. Mané! Mandou na trave! Espetacular a defesa do goleiro. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Bola enfiada entre a marcação. Bom corte de bola, era um passe perigoso. Deu uma bela recuperada de bola. Walker meteu para frente. Temos arremesso lateral. Tentou a bola enfiada. Tentativa ele passa, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Mané recua a bola e vai começar tudo de novo. Isso aí, joga na direita, que pode ficar legal. Contra-golpe também é uma arte, também é uma arma muito poderosa e esse time sabe usá-la muito bem. Agora é com o Benzema. E ele chega bem para acabar com o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Está em boa posição para receber. Vem o passe. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no México. A medida de bola. Boa terra, hein? Só está bem colocado, cortou a bola. Será que ele vai chegar? Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando vocês jogam. Cara, não dá para acertar o passe. Um só, vai. Um. Tenta o lançamento. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Edwin. Vem pela esquerda. Edwin. Mudou direto lá na frente. Messi. Chutando assim. Não vai levar nenhum perigo para o goleiro. Desse leste que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Uma defesa espetacular. Maravilhosa defesa do goleiro. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E a defesa levou a melhor na jogada. Edwin. Mandou ali, pela esquerda. Eles estão se mandando ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Dentou ali por entre os adversários. Olha aí. Uma grande chance agora. Maravilhosa defesa do goleiro. Maravilhosa defesa do goleiro. Jogou na frente para ver o que dá. Metida de bola ali para o companheiro. Mais uma bola pela linha de fundo. E é esse o canteio. Maravilhosa defesa do goleiro. Maravilhosa defesa do goleiro. Vai tentar uma jogada curta por ali. Sakai. Ele chega para fazer o corte. Mendy tentou jogar dentro da área. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. É agora. Grande chance para ele. Apareceu bem na hora. Tentou a bola enfiada. E ele recebe em boa posição na ponta. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Vem o passe. Tentou ali por entre os adversários. Benzema. Gol! Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. Isso é que é tempo de bola. Sobe se posicionar corretamente. Não está muito vivo. E fez a festa. Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva. Precisa fazer mais um. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Benzema. Chutou. Gol! Corteiro aberto. Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. bola em jogo para o segundo tempo. Tentou a bola enfiada. Tentou o passe. Será que alguém chega? Bola enfiada entre a marcação. Morreu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para a finalidade. Shaquiri! Nedver. Ronaldo vai mandar a bola direto para o ataque. A medida de bola. Ele chegou livre para marcar. A batida! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols na frente. Já dá para comemorar. Alguém vai dizer que o cara foi fominho. Mas espera lá. Dribuou todo mundo e entrou e fez o gol? É golaço. É isso mesmo. Tem que fazer tudo sozinho mesmo. Esse é o terceiro gol feito com estilo. A defesa é má. Gol! Está na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. Que fase! Só ele já fez 4. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Kielini perdeu o bico dela lá para frente. E, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Chegou cortando na hora gata. Tentou ali por entre os adversários. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas, infelizmente, não deu para fazer mais nada. Lançamento pelo alto. Olhou e cortou essa bola. Opa! Tem que pegar essa bola aí. Vem o passe. Vai chegar nele, sim. Vai chegar. Olha aí. Vem a batida! Mendy mandou a bola para frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Mané ficou com a bola na tentativa da enfiada. Monta 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. É uma ponta saída. Messi tentou o passe. Será que alguém chega? Rodrigo Moledo vai tentar levar o time para o ataque. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Essa marcação adiantada, às vezes, complica as coisas para o adversário. Tentou o lançamento. Aldini. Aldoni. Mandou ali, pela esquerda. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E o time consegue conter o avanço do adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou a bola longa. Chegou e cortou. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza! Messi. Tentou a bola enfiada. Chutou! Gol! Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. Eles não desistiram até conseguiram o gol de honra. Arremesso lateral. Estava bem ali e tomou a bola. Tentou ali por entre os adversários. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal ou acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Walker. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Realmente o chute saiu muito fraco. Sem perigo. Medgar. Vem o passe. Jogou na frente para ver o que dá. Ele estava esperto no lance, hein? O jogo acabou. O time dominou totalmente a partida. Não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, né? Cada ataque tinha jeito de gol. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é a paralela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise.